Música Pessoal, aqui é uma das fazendas aqui mais próximas de Vitória da Conquista, entre Vitória da Conquista e Nagé É Pecuária AJ, AJ significa Aloysio Júnior Projeto grande aqui nessa propriedade, já publicou até um vídeo no Youtube Palma, quando é necessário adubar Aqui tem um projeto de aras, pista de vaquejada e a parte de pecuária de leite No nosso caso aqui é a pecuária de leite E aí nós estamos chegando aqui para dar uma olhada no palmau que foi plantado E vamos ver agora a necessidade do uso da capina química Choveu aqui, então o pessoal ainda está lá plantando um restante de palma lá Aqui é a área grande Estava fazendo aqui na beira da pista, tá? Vou fazer uma filmagem lá dentro para vocês verem a área de palma que a gente plantou Já estou aqui pessoal, na área de palma Mesmo antes das chuvas, como o preparo de solo foi muito bem feito, ficou bem fofinho As palmas já estabeleceram bem, lançaram raízes e bastante broto já O palma já está com brotação bastante uniforme O verde já começa a aparecer na catinha Então aí agora que é o ponto chave O mato está saindo, o capim está saindo onde tinha malhadas de búffel Então agora é o momento oportuno para a gente fazer a capina química Solo úmido, com umidade, então a gente precisa aí Exterminar as invasoras Para que o palmau consiga desenvolver bem E a gente consiga aqui uma colheta precoce Como é o que a gente prevê aí com ano, ano e pouco, tá bom? Então mantenha os seus palmais limpos Não deixe o mato tomar conta não, nem o capim Então aí, ó, agora é o momento técnico oportuno para fazer essa condução Aqui é uma visão total da área de palma Pecuária J, área grande, viu gente? Vou encerrar aqui com esse último vídeo Eu quero deixar para vocês a mensagem Caros amigos produtores, pequenos, médios ou grandes produtores Que não seguem pelo canal do YouTube Gente, uma conduta técnica Ela é fundamentada em qualquer momento e em qualquer área Ou seja, pode ser uma área pequena, uma área grande Uma área média de plantio Então um palmau desse tamanho aqui Ou vocês que tem um palmau pequeno Executem etapa por etapa Em um projeto Cada etapa é uma etapa Então isso é importante Para que a gente alcance o sucesso Desejado em toda propriedade rural Nosso país tem um potencial muito grande, gente Por onde eu passo, eu sempre tenho falado E falando até com força, com entusiasmo Estou aqui em tal região, Bahia, Brasil Porque o Brasil tem um potencial muito grande Então isso aí que a gente tem que explorar, tá bom? Cuide de suas áreas Tchau! 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 Tchau!